E na quitanda é para os fracos, que é mateiro mesmo, tira da natureza, sem prejudicar ela, né? Olha, para você ver o galego ré, né galego? Olha uma espinga, mostra aqui para a câmera. Olha, olha essa daqui, olha, olha. De tão que ela madurou, que é muito, né? O passarinho não dá conta de todos, olha. Que ela chega, essa daqui eu vou mandar para o peito. Essa daqui, ainda dá para aproveitar também, tirar ela e tirar o que o passarinho comeu, dá um caldo ainda. Vai, vai, vai. Isso aqui quando começa a dar, perde, olha. Eles falam de mandacaru, né? É o mesmo que eles falam pitaias, coisa, essa frutinha aqui, quem crontar aí, pode comer que não é, não faz mal, ela é docinha. Entendeu? Não faz mal para ninguém. Isso aqui é, eu conheço como mandacaru, não sei o nome científico dessa, disso aí, mas dá de perder. Olha lá embaixo tem duas malerinhas, olha. Como é que nem diz o macaco, eu não vou arriscar a vida não, porque ela está verde. Chama, né? Estou por cá, viu? E tem mais, olha. Futuramente, daqui a uns dias, tem a fruta de palma, né? Que é o fruto da Índia que chama, né? Isso aqui é a tal do fruto da Índia. E vai dar de perder. Põe a mão não, galera, porque isso tem um chique-chique danado. Vai dar de perder, né, gado? Isso aqui é que é em cima de uma pedra, não tem como no gado ter acesso, senão o gado come tudo. Mandacaru aqui, o gado não gosta não, o gado é enjoado. Tem comida boa, ele não gosta disso não. Olha, daqui a uns tempos pode vir aqui que tem demais. Assim ela está verde, e quando ela está madura, ela está bem amarelinha. Pronto, agora foi. Hum, docinha que só, hein? Aqui no sistema do caipira, né? E daí, galego? O galego vai testado aí. É que é mata-vige. Olha lá, mata-vige. Só tem javali e onça. Aqui para baixo ainda tem uns cascavelzinhos. Mas isso aí a gente não mexe com ele, ele não mexe com a gente. Sai de casa com o corpo benzido, pé de coco. E estamos por cá. Ô, saudade! E aí, eu vou ver aqui. E aí, eu vou ver aqui.